Meu nome é Júnia Anacleto, eu sou professora aqui do Departamento de Computação da UFSCar. E eu vou, então, focar numa pesquisa especificamente, que é aquela que a gente tem feito em um hospital psiquiátrico, que nesse momento atende mais distúrbios neurológicos e cognitivos. E esse hospital fica em Lins, é uma parceria oficial, bem bacana que a gente tem, e a gente teve essa oportunidade de desenvolver esse projeto, que é um projeto financiado pelo Instituto Microsoft FAPESP, para trabalhar com o apoio à inserção de tecnologias no fluxo de trabalho daqueles profissionais da saúde. Então, com isso, nós começamos a observar o estado da arte em sistemas de apoio à gestão hospitalar, ao tratamento do paciente, e como isso, de fato, apoia esse profissional do dia a dia, e o que não tem, e o que deveria ter. Então, nós começamos a atuar, a desenvolver certos protótipos, percebendo a necessidade daqueles profissionais. E nós fazíamos, então, pequenas intervenções, eu diria, no hospital, com esses protótipos de computação, que eram funcionais, as pessoas usavam, e observávamos como eles usavam. E aí, começamos a ter surpresas, porque eles pegavam esse ferramental que a gente tinha, por exemplo, uma TV pública, um quadro público lá, onde eles podiam, do seu dispositivo, postar uma requisição de tarefa, ah, precisa consertar a cadeira de rodas do paciente e tal. E aí, alguém poderia ir lá e fazer a tarefa. Uma coisa muito simples, que eles tinham em papel e no quadro, e mais verbal. Ó, fulano, tem que fazer tal coisa. Então, a comunicação verbal é intensa, o tempo todo, e, assim, muito complexa. E aí, nesse sisteminha especificamente, só pra contar, eles começaram assim, olha, hoje chegou a mãe do paciente e tal, seja bem-vinda. Aí, o paciente e tal faz aniversário, vamos cantar um parabéns. Então, ele deixou de ser um sistema de requisição de tarefa somente, e é também um sistema de recados, muito social, tá? Que faz aquele ambiente de cuidado contínuo, onde o profissional mistura a sua vida pessoal com a vida de trabalho, estabelecendo um vínculo afetivo com os pacientes que estão lá em transição pra sociedade, mas passam a vida toda nessa transição, né? E que ele já faz essa mistura mesmo. Então, ele começa a usar esse sistema pra tudo que ele quer. Hoje é aniversário do meu filho, vamos lá em casa cantar um parabéns, né? Tudo misturado. Então, aí, falam, olha, olha que apropriação e transformação de um ferramental aí. Porque existe uma necessidade de comunicação muito grande, né? E aí, então, no segundo passo de aprendizado, nós desdobramos, ok, tarefas e mensagens. Agora, já tá assim, fulano de tal tá aí, né? Não, eu vi ele passando lá em tal lugar, né? Então, a gente vê nesse momento uma necessidade de saber da presença, né? Então, nós vamos começar a desdobrar numa terceira aba de presença. Olha, eu quero dizer pra todo mundo que eu estou por aqui. E com todos esses desdobramentos, a gente que é da computação e tal, a gente vai aprendendo como observar o fenômeno acontecendo e ajustando o artefato computacional. Entende? Então, o artefato de design, ele é feito tal que eu, designer, dou as boas-vindas pra coisa apropriada, né? Ela não é só usada pro que eu pensei, mas ela é usada pra um outro fim que eu, então, fecho um outro ciclo de design. Esse é um aprendizado, assim, muito rico pra gente, a gente ter contado essa história por aí, em congressos, que é o nosso papel é publicar e passar o conhecimento adiante. Engraçado, a gente fala de hospital, hospital, e não era, é um ambiente agradável, uma, assim, alegre até. Não é bem esse conceito de hospital que a gente tinha, tá? Houve uma queda, assim, do tipo, ai, hoje o fulano penteou o cabelo. Nossa, parabéns, tem uma sola toda enfeitada de bexiga. E vai cantar porque o fulano penteou o cabelo, né? Todo dia tinha um motivo de comemoração pelas coisinhas conquistadas na rotina do dia a dia. Foi tão interessante. Um aprendizado, viu? Você dá uma purificada naquilo que você dá valor. Foi muito... O aprendizado de cidadania e de valores sociais foi muito grande pra gente também, sabe? Tchau.